Tirei o dia pra cuidar de mim e pra fazer o que eu gosto E obviamente Cai na graça também do aviator Da aposta ganha E aí, ai gente, sério Preciso contar pra vocês, preciso mostrar pra vocês Como é que esse aviator Esse aviãozinho aí O quanto que ele traz felicidade Mas sabe por que isso, gente? Porque o joguinho rende uma grana De verdade De maneira simples e rápida Vejam só, vou mostrar pra vocês O intuito é multiplicar o valor investido Você investe o valor aqui Você pode começar a investir num real Aqui eu tô mostrando pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui, ó Fazendo uma postinha E aí o que você for conseguindo Você já vai tirando e vai colocando, ó Ó, 1.3 eu tirei Eu já dei 72 reais ali em cima Tá vendo, gente? É muito fácil, é muito rápido, é muito prático Ai, é muito bom E eu vou dar um presentinho ainda Pra quem se cadastrar agora Não aposta ganha Vou dar 5 rodadinhas É só clicar nesse link aqui Que eu vou deixar pra vocês Clica nesse link E vai ser feliz, tá? Aproveita O tanto que eu me identifico com a Suprema Não tem base, não Eu falei Ah, acho que eu vou comer umas duas pizzas hoje Já eram quatro Quatro Não Cinco pizzas Meu Deus do céu Veio a de atum Que eu amo pizza de atum Cara, em São Paulo A gente come muito Aqui no Rio Não tem tanto costume de comer pizza de atum Aí veio meia... Ah, até esqueci o nome dessas duas aqui Mas uma... Aquela ali é... Aciana, nossa Muito boa Mas essa daqui Ai, esqueci o nome delas Mas eu vou... Eu vou lembrar e vou colocar aqui pra vocês São as que eu mais gosto Aí veio A de chocolate com morango E aqui dentro Olha isso, ó Mas ainda tá numa embalagem especial A de banana, né? Meu Deus do céu Você tá entendendo tanto tá quentinho, não? Minha mãe já comeu a doça, a salgada Tá repetindo a salgada Cara, pizza vão comer assim com a mão Ai, quando não? E eles ainda mandam as regrinhas Depois eu vou mostrar pra vocês as regrinhas Que eles mandam quando chega a pizza É muito bom Nossa, o tatu com limão é muito bom Ele vai colocar o áudio agora Não, eu vou botar no pão É, imagina Eu vou botar no pão Bora, mano Eu vou botar, vou botar no pão Botei essa onda, galera A empada de dois contra dois Tô lá vendo a receita, Henrique Vê se tá lá daí Então eu chego já, ele Bora, Cílios, é nóis Ai, a sorte que você deu as notícias bem depois Gente, zero psicológico com isso, ó A ex, arrumando o ex pra sair de rolê Ai, meu Deus Não deu conta, não A velhice veio, viu Porque só assim Apesar que aquilo ali não tem, gente Zero maturidade Zero 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 Literalmente, estamos eu e ela A pessoa tomou banho, gente O terceiro do dia, viu? Hoje resolveu que vai ficar limpa Não sei porquê Mas Mãe, vamos pedir uma pizza? Aí, gente Vocês gostam de pizza de atum Com limão e azeite Só que daí Eu falei, Jesus, Maria José Quem dá conta? Só nós dias de comer tudo isso Olha isso Olha isso Não, essa daqui, gente De rúcula Nem gosto de rúcula Apesar que podia estar Só o capim aqui que eu não ligava Essa daqui Olha isso Olha como ela vem embaladinha Gente, se vocês forem aqui do Rio Deixa eu ver, não sei nem o nome Aqui, ó Olha isso Eu achei que vinha só a salgada Eu não sou de pizza doce, gente Mas essa de banana aqui Pelo amor E como vocês sabem Não tem jeito, né? Eu tenho que comer doce primeiro Pra depois comer salgado Então, bora comer um pedaço da doce Pra poder Não tem alguém que já correu Com um pedaço de salgado Você não pode Pra você, a avó vai dar uma frutinha O que você acha de uma frutinha? Banana Como nascem as doenças? Engole o choro? Engole sapo? Cala a boca? Cala o peito? Mas o corpo fala? E como? Agradecer a Deus Pelo tempo que ele me dá Pra viver O passeio que ele me dá Pra passar No mundo, você sempre vai encontrar inimigos Quem são os inimigos? Inimigos são aquelas pessoas Que torcem pelo seu mal Torcem contra você E é muito Assim Música 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 Tchau, tchau.